No início da temporada de Stock Car, estamos ao lado aqui de Rubens Barrichello, que agora já em Curitiba, já fazendo os testes, já se preparando aí para esse início de temporada. Qual a tua expectativa, Rubinho? Olha, eu tô super confiante que a gente fez uma grande lição de casa desde a última prova em Interlagos e aí a gente tem aí uma nova tudo, né? O carro vem um pouquinho diferente, modificaram um pouco o assoalho, tem alguma coisa no volante, tem uma série de coisas que se comportam um pouco diferente, então Curitiba tem tudo para ser um grande evento. E esse autódromo, essa prova que pode marcar aí uma saideira até do autódromo, e você, quando vê uma situação dessa, você acha que até pode ser revertida? E qual a tua experiência aqui no autódromo, se você considera um dos melhores do país ou tem alguma observação? Não, Curitiba, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores traçados, melhores layouts, melhores situações de pista, com certeza. É uma pena muito grande se a gente realmente perder, parece que vai perder o autódromo, mas no final, se a gente vai mesmo perder, tem que concentrar no positivo e agradecer o que foi Curitiba para a gente, que eu que participei da inauguração aqui em 1989, tive muita alegria nessa pista, fui campeão de estoque, tive meus primeiros momentos de Fórmula Ford, então eu só tenho a agradecer pelo que o automobilismo de Curitiba trouxe para mim na minha vida automobilística. Tá certo, e agora, nessa semana, a Stock Car foi meio sacudida com aquelas denúncias envolvendo os fiscais e tudo, você acha que isso daí pode abalar um pouco a credibilidade da categoria, ou é um caso isolado e que tem que ser apurado totalmente? Eu acho que é um momento de atenção, mas um momento em que o automobilismo tem muito para ganhar, o automobilismo tem muito para aprender, para aprender do caso, e eu acho que a gente pode definitivamente se sentir muito mais orgulhoso através desse evento que teve uma posição negativa, mas que pode ser muito vantajoso para a gente no futuro. Falamos com o campeão Rubens Barrichella, Júlio Cesar Lima, para o Paraná Portal.